Muito bem, muito bem, dia 8 de dezembro, mais uma quinta-feira, mais um webinar, sejam todos Muito bem-vindos, começando aqui com uma vibe bacana, vamos começando com o Queen Hoje nós vamos falar sobre Service Desk Plus, integrado com a Dmanager E conosco aqui, bom, eu sou Anderson da Fonseca e conosco está Gomes, Gomes, boa tarde Boa tarde Anderson, boa tarde a todo mundo que está presente em mais um dos nossos webinários Hoje sobre a Dmanager e o Service Desk Plus se integrando A gente vai falar um pouquinho mais sobre os benefícios dessa maravilhosa integração Maravilha, e conosco também, Mr. Roboto, Roboto Bruno Boa tarde pessoal, hoje a gente vai ver um pouquinho da integração, vai ser bem legal Vamos lá Muito bem, muito bem Bom, como de costume, vamos dar aqui uma passadinha rápida Para que vocês conheçam quem são os anfitriões dessa festa Primeiro vamos falar sobre a Manage Engine Hoje três em cada cinco empresas listadas lá na Fortune 500 São clientes da Manage Engine Esse ano, pode ser que ano que vem suba para quatro Estou na expectativa disso, vamos ver como é que vão fechar os números no fim do ano Mas a Manage Engine é uma das empresas de origem indiana Sediada nos Estados Unidos, possui mais de 100 mil clientes ao redor do mundo Faz parte do grupo Zorro Corporation Para quem já conhece as ferramentas Zorro sabe do que eu estou falando E vem revolucionando o mercado, hoje oferecendo 90% das funcionalidades das grandes ferramentas E vendendo isso por apenas 10% do preço Por isso que hoje mais de 35 mil administradores Mais de um milhão de utilizadores Utilizam a ferramenta no mundo todo Roberto, pode passar para o próximo Vamos falar da Acess Software também Que somos nós Os seus anfitriões locais aqui no Brasil Acess Software faz parte do grupo Figo Software Estamos aí há mais de sete anos no mercado Atuando com softwares para gestão de TI Além do licenciamento de software Também fazemos a consultoria Também fazemos implantação Fazemos treinamento Em todas as soluções Managing Quero deixar aberto aí para vocês A parte de perguntas Sempre que vocês quiserem fazer alguma pergunta Pode ir colocando aí no final Da apresentação Nós vamos estar Dando uma olhada nas perguntas Mandar um abraço para o Ivan Pereira Que está conosco aqui Ivan, boa tarde para vocês Também seja bem-vindo o Luiz O Nelson O Rodrigo A Igreja é nosso amigo E o Rodrigo dos Santos Que também está aí Beleza Bom, deixa eu falar com vocês Sobre a nossa luta Contra o monstro clássico Coloquei até ali Um monstro clássico mesmo Porque essa nossa apresentação É sobre a integração Do Service Desk Plus Com o AD Manager Mas uma dessas duas incríveis ferramentas Elas não são Elas não são a verdadeira motivação De estarmos aqui Nós estamos aqui motivados exclusivamente Por causa da nossa luta Contra o mais clássico dos monstros Um vilão clássico Terrível É o monstro contra quem O seu chefe está lutando todos os dias É o monstro contra quem você está lutando todos os dias Eu estou lutando Nossa equipe está lutando contra A sua equipe está lutando contra E olha que eu não estou falando nem do aluguel Estou falando de outro monstro Estou falando na verdade do tempo Nós estamos sempre lutando contra o tempo Uma das coisas que mais dá frustração A qualquer pessoa ou equipe É a falta de tempo hábil Para se fazer tudo aquilo que você quer Tudo aquilo que você precisa Quer estejamos falando de cumprir essa aliás Ou simplesmente falando daquela angústia Que bate no fim do dia Você deve estar familiarizado Dessa sensaçãozinha De não ter conseguido fazer tudo Que precisava ser feito Chega Acabou o dia Você pode até Ter aquela Pô legal Terminou Vou para casa Mas não deu Não deu tempo de fazer tudo Não deu tempo de cobrir tudo Não deu tempo de falar com todo mundo E aí nós vamos acumulando Uma quantidade absurda de atividades A sua empresa A sua equipe Todo mundo acumulando coisas E daí que vem a importância Do que nós temos para apresentar aqui hoje A Manage Engine Vem desenvolvendo ferramentas de ponta Que se integram E eles estão pensando sempre Em gerar produtividade Fazendo você A sua equipe E todos os usuários Impactados Pela atividade Que a equipe de TI Faz Ganharem tempo Na correria do dia a dia E no desempenho simples De cada atividade Daí Aqui vem A importância De juntar Essas duas ferramentas Incríveis Que é o Service Desk Plus E o AD Manager Quero dizer aqui Deixar registrado Para quem ainda Não está familiarizado Ou quem está aqui Pela primeira vez Ou quem está nos assistindo No YouTube Ou ouvindo isso No podcast Ouvindo aí no seu carro Onde você estiver A ideia é a seguinte Nós já temos Apresentações individuais Do Service Desk Plus Aí no nosso canal Do YouTube Pode visitar lá Nosso canal do YouTube Só buscar pelo Acesso Software No YouTube Vocês vão encontrar Nosso canal Vocês vão encontrar Um webinar Sobre o Service Desk E vocês também vão encontrar Um webinar completo Sobre o AD Manager Explorando ao fundo Todas as possibilidades De cada uma Dessas ferramentas Individualmente Hoje nós vamos falar aqui Sobre a integração Dessas duas E a primeira Primeira ferramenta Para lutar contra esse monstro Vai ser o AD Manager Bola está contigo Gomes Vamos lá Então vamos falar Do primeiro herói De que a gente está Lutando contra o monstro Nada melhor que um herói Para ajudar a gente Então a gente vai falar Primeiro sobre O AD Manager A gente sabe que Um dos vilões Desse Consumo exagerado De tempo Útil Dentro das empresas É o AD A gente sabe que o AD Foi criado ali Para facilitar A vida do administrador E realmente Ele vai facilitar Bastante a sua vida Porém Infelizmente Ele também É uma das ferramentas Que mais consome Tempo das equipes Em todo mundo A gente está falando De todo mundo Que usa o AD Hoje Que é 99% Das empresas Sofrem Com O O excesso De tempo Que leva Para fazer Uma boa administração Do AD Claro que a gente Está falando Das empresas Que ainda não Utilizam A Made Engine O AD Manager Para estar fazendo Essa gestão Que na verdade Desde as atividades Mais simples Como o Reset 100 Ou uma criação De usuário Isso pode consumir Milhares e milhares De tíquetes de atendimento Dentro do nosso Helpdesk Em um ano Em alguns casos Em algumas empresas Que a gente Já atendeu Com essas soluções Eram milhares De tíquetes Por mês E milhões De tíquetes Por ano Com demandas De AD Seja um reset Senha Criação De usuário Ou desbloqueio De usuário Então São as várias E as outras Atividades Que a administração Do AD Exige E o AD Manager Ele vem para fazer Essa gestão Completa Do AD Mas não é só Uma solução Que vai Tirar ali Da administração Do portal do AD Para uma outra Ferramenta Não Ele vai te dar A possibilidade De automatização De tarefas Que isso é Extremamente importante A gente conseguir Automatizar o máximo De tarefas Possível E tirar isso De um dos nossos técnicos E colocar eles Para fazerem Outros trabalhos Ele também Vai me dar Vários workflows Que a gente sabe Que em todas as ações Dentro do AD Pode ser simplesmente Aplicada Isso pode causar Um impacto negativo Em todo o ambiente Da empresa Então a gente pode Estar criando Workflows variáveis Para cada tipo De ação Que eu vou ter que tomar Então eu preciso Passar por aprovação Eu preciso Passar por revisão Isso desde A ação do técnico Dentro do AD Utilizando o AD Manager E até mesmo Workflow Para as automações Então eu consigo ter Workflow Para as ações Que os meus técnicos Vão tomar Dentro do AD E também Automação Para as minhas Automações Sem contar Todos os relatórios Todas as outras Funcionalidades Ele vai me dar Criação de e-mail Já conectado Com o meu Exchange E muitas outras Funcionalidades Que o AD Manager Vai trazer Para Reduzir Drasticamente O consumo de tempo Da administração do AD E com isso A gente Com a integração Com o Service Desk A gente ainda Vai melhorar Mais Esse nível De serviço O Anderson Agora vai estar Falando do nosso Outro herói Do nosso Batman Que é o Service Desk Para quem Não conhece O Service Desk Ainda Há muito Que se falar Sobre o Service Desk A ferramenta Extraordinária De gestão De chamados Você vai ter ITSM Completo De ponta a ponta Vamos falando De uma ferramenta Que cobre As suas necessidades De IT O pessoal Da Manage Engine Fala com orgulho Até Que é um Wizard Um wizard Para o IT Você que ainda Não tem IT Na sua empresa Quer implantar O Service Desk É uma ferramenta Que te ensina A trabalhar Da forma correta Te ensina A trabalhar Dentro dos Pariões mundiais Então você Adota a ferramenta E você adota Bons costumes Junto com ela Isso é fantástico Então estamos falando De gestão De incidente Portal de Self Service Base de conhecimento Estamos falando De suporte Multi-site Estamos falando De gerenciamento De SLA Estamos falando De relatórios De Helpdesk Estamos falando De gestão De ativos Todo um inventário Gestão De inventário De software Vamos ter ali Uma ferramenta De compras Dentro da ferramenta De ITSM Nós temos Possibilidade De Adons Para você Fazer controle Remoto A distância Controle remoto Diretamente Pela ferramenta Ou seja Você não vai precisar De uma outra ferramenta Para fazer controle Remoto De equipamentos Você tem Possibilidade De atendimento Ao vivo Com o chat Você tem Possibilidade De Catálogo De serviços Gestão De mudanças Enfim Uma infinidade De possibilidades Sem contar Que tudo isso Se junta No banco De dados Incrível Que te permite Ter ali Uma gestão De problemas E o CMDB Da tua empresa Dentro Da mesma ferramenta Ou seja Dentro desse Leque Incrível De gestão De ITSM De gestão De compras Perceba Que o que eu estou fazendo aqui É abrir o leque E mostrar Até onde A ferramenta vai Vai desde A tua gestão De compras Até a gestão Do teu inventário A gestão Dos teus chamados O teu atendimento Toda a tua capacidade De atendimento Gestão De e-mails Tudo isso Mais agora Atendimento Por chat Agora juntando Tudo isso O que nós estamos Propondo aqui hoje É A gestão Do AD Tudo isso Integrado Tudo isso Rodando dentro Do CS Desk Plus E com essa integração Vai ser possível Você criar usuário Você fazer um lock De usuário Você habilitar O usuário Desabilitar O usuário Deletar E dar reset de senha Tudo direto Dentro do CS Desk Plus E esse é só o início Que nós estamos falando De uma funcionalidade Relativamente nova Que já está sofrendo Updates Ou seja Daqui a pouco Você vai poder Ainda mais E essa é a visão Que nós queremos passar Porque o CS Desk Plus Ele cada vez Se consolida Mais no mercado Como uma ferramenta Definitiva Essa capacidade De integração Dela É o grande diferencial Porque você não está Adotando simplesmente Uma ferramenta Você está adotando A possibilidade De uma família De ferramentas Que vão se integrar Que vão se falar Que vão ter Uma mesma lógica E vão trazer facilidade E aumentar Finalmente A produtividade Da tua empresa Quando você Passar A reduzir Uma quantidade Absurda De chamados Ou solucionar Chamados Com apenas um clique Dentro da própria Ferramenta Isso faz Diferença real Naquela luta Contra o tempo Isso faz Diferença real Na facilidade De gestão Das coisas E é essa A proposta Do Service Desk Plus Integrado com a Dmanager É por isso Que nós estamos Falando sobre Essa luta De gigantes Que é você Realmente vencer Algumas das dificuldades E ganhar tempo Para as coisas Que são realmente Importantes E sem mais Blá 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 Vamos passar Para o que interessa Vamos ver Como isso funciona Vamos ver Isso na prática Agora Pelas mãos Do Roberto Bruno Roberto A bola está com cheiro Legal Vamos lá Já estão conseguindo Ver na tela Sim Sim Legal Vamos lá Pessoal Então Todo mundo Como já falaram Já conhece O Sucesso Desk Plus Já conhece A Dmanager Quem não conhece Ainda consegue Conhecer lá No nosso canal Do Youtube A gente já Fez vários Webinários Sobre as duas Ferramentas A gente tem Webinários Tanto sobre Funcionalidade Específica Das ferramentas Como sobre O geral Dessas duas Ferramentas E hoje A gente vai falar Mais um pouquinho Aqui Sobre a integração Entre essas duas Ferramentas Sobre o que A gente consegue Fazer Integrando O Service Desk Ao Admanager E como a gente Consegue Melhorar mais Ainda A questão Da economia De tempo Então Eu vou falar um pouquinho Sobre como a integração Funciona O que ela faz Então Essa integração Ela veio Para poupar O tempo Dos nossos técnicos Considerando Que os nossos técnicos Do Service Desk Serão os mesmos Técnicos Responsáveis Pelo teu Ad A integração Ela vem Dar para esses técnicos A opção E funcionalidade De eles realizarem A tarefa Sem ter que Entrar em outra Ferramenta E fazer Toda a tarefa Necessária Então Ele vai Conseguir pegar Todas as informações Que ele precisa Dentro do próprio Service Desk Então Quando o chamado For aberto Dentro do Service Desk Deixa eu pegar Um chamado qualquer Só para exemplo Eu configurei Aqui no meu Service Desk Para qualquer Chamado Qualquer template De chamado Me dá A permissão De criar ações No meu Ad Mas isso aí Pode ser limitado Eu posso limitar Pela função Do meu Técnico Eu posso dizer Que só os técnicos Que tem permissão De AD Tem a possibilidade De fazer Essa mudança Eu posso dizer Também Que só Templates Específicos Me dão Essa possibilidade Então No caso Aqui eu coloquei Para todos Só para a gente Conseguir mostrar Aqui o exemplo E aqui é o que a gente Vai ter Dentro do chamado Nós vamos ter Essa possibilidade De criar um usuário Dar um Láutico em usuário Habilitar o usuário Desabilitar o usuário Deletar E resetar o password Os mais pedidos Claro São criar Downlock E reset de senha São as funções Mais pedidas No controle do Outilador E é o que a gente Tem aqui Então deixa eu dar Só um exemplo Para vocês De como fica Clicando ali Na opção Eu cliquei Em criar um usuário Eu vou ter minha opção Para escolher Qual o domínio Que eu quero realizar Essa ação E escolher O template Que eu quero utilizar O template Para determinado Esse template aqui E esse domínio Eles estão configurados Lá no nosso AD Manager E eles podem ser Configurados lá Com todas as informações Que eles já vão precisar Com todas as informações Predefinidas Que ele já tem que ter E aqui no Certo 10 Que eu só vou precisar Preencher o básico dele Ok Clicando em criar Ele já vai Criar Um novo Usuário Para mim Deixa eu Só dar um exemplo Aqui de unlock Eu busco Pelo usuário Que eu quero Dar unlock E aí Se eu buscar Ele já está puxando Essa informação direta Do meu AD Manager Então ele já vai me dar Os usuários Da minha rede Eu escolho Os que eu quiser Dar unlock Já me diz Se está selecionado Unlock Ele vai processar E Sucesso Já está Com unlock Esse usuário Então A ação foi tão rápida E fácil Então chegou o chamado Ah Estou com o usuário Trancado Não consigo entrar Simples Então o técnico Já vai pegar A ação Unlock Resolvido Devolve Fechou Acabou o chamado Acabou Ah Eu tenho que ir lá Dentro do AD Eu tenho que conseguir A permissão Dentro do AD Para fazer isso Isso ou aquilo Então Dessa forma A gente consegue Agilizar Todo o processo Então Como a gente faz Essa integração Essa integração Ela precisa ser feita Tanto no Service Desk Como No meu AD Deixa eu dar o exemplo No Service Desk Tá Deixa eu vir aqui Nosso ME Integrations Tá General Settings ME Integrations Escolhemos o AD Manager Opa, desculpa Dei uma falhadinha Aqui no meu áudio A gente escolhe o AD Manager E tudo que a gente Precisa fazer É Colocar o endereço Do servidor Dentro da nossa rede E a porta Que ele utiliza E o protocolo Então se for um protocolo HTTP Vai a HTTP Se for HTPS A gente coloca a porta E o protocolo correto Dá um teste de conexão Né Pronto Passou Tá integrado E aí Depois disso O que a gente pode fazer E aí A gente pode escolher As funções Que estão disponíveis Nessa integração Nesse primeiro momento Da integração E a gente pode Dizer Quais são as funções Dentro do meu Service Desk Que vão ter Acesso Né A A opção De criar o usuário Então ele vai fazer A busca Dentro das funções Do meu Service Desk E eu posso dizer Ah, só quem criou o usuário É quem tem a função De técnico AD Né E aí Só esses técnicos Vão poder Criar usuários E aí eu já posso Redirecionar também Né Todos os meus chamados Para esses técnicos Todos os meus chamados De AD Né Para esses técnicos Específicos Tá demorando um pouquinho Aqui nesse demo Deixa eu voltar Para a configuração original Então aqui no caso Eu deixei para todas As funções Né A outra opção É o template Né É qual o template Que eu quero Que seja possível Eu posso colocar Todos os templates Todos os de incidente Ou todos os de serviço Por exemplo Ou eu posso selecionar Templates específicos Né Eu posso criar templates E Selecionar Esses templates específicos Então Ah Flash account Né Então Tendo Esse template Aqui Né Eu solicitar a conta Do AD Eu posso deixar Só nele Então se eu Der esse update Aqui Tá E eu pegar Qualquer Outra solicitação Que não seja ela O meu técnico Não vai ter mais Essa opção Né Ele não vai mais Conseguir em outra Solicitação Diferente de uma Que seja de solicitação De senhor do AD Ele não vai mais Conseguir Criar Quando ele criar lá Ele vai dizer Que não tem permissão Tá Então A gente consegue fazer Essa parte Aí de De bloqueio Né De definição De o que pode Quem pode Quem não pode Aqui dentro Meu técnico Tá Ele precisa ter Usuário Dentro do AD Do AD Do AD Manager Ele precisa ser Um usuário técnico Dentro do AD Manager Então aqui dentro do AD Manager O que é que eu vou precisar Eu vou precisar Que em AD Delegation Né Que os meus Helpdesk Technicians Deixa eu fazer o login Sejam Usuários do AD Né Usuários do meu domínio Que eu vou fazer o mesmo login No Service Desk Tá Então Usuário do Service Desk E usuário do AD Manager Precisam ser usuários Do domínio Eles vão fazer o login Com o usuário de domínio Tá bom Dentro das duas ferramentas E eu preciso determinar A função Deles No meu caso Eu tô com o superadmin Mas eu posso dizer Que o meu Eu posso dar as funções Né E eu posso dizer Que esse usuário Ele vai ter a função Só de criar Outros usuários Né Ou então Ele vai poder só Dar unlock Né E aí Se Né Pra ele vai aparecer Todas as funções Lá no Service Desk Né Ah eu tenho só a função De criar o usuário Mas quando eu entrar No Service Desk Ele vai aparecer Pra mim a função De download Ele vai aparecer Pra mim a função De mudança Né Ele vai aparecer Todas as funções Pra mim A função de deletar O usuário e tal Porém O Service Desk Não vai conseguir Completar Ele vai dar uma mensagem Pra esse cara Quando ele estiver Tentando deletar alguém E ele só tem função Ele só tem a opção De criar Né O Service Desk Vai dizer pra ele Olha Você não tem permissão E aí ele não passa disso Tá Então As permissões De o que ele pode fazer Dentro do AD Elas vão ser definidas Todas Dentro Né Do próprio AD Manager A partir das funções Do AD Manager Tá Então Deixa eu voltar Tá Então Primeiro Eu preciso dos técnicos Né Os técnicos Precisam ser o mesmo técnico Do AD E o mesmo técnico Do AD Manager Tá Precisa ser o mesmo técnico É E o técnico tem que ter a função É apropriada Pra a ação Que ele quer realizar Né Ele tem que ter a permissão Pra realizar essa ação Senão ele não vai conseguir Tá Além disso A gente vai conseguir fazer a auditoria Né Do que esses técnicos mudaram Diretamente do AD Manager Tá Dei um lock Na conta guest Tá O horário Certinho Né E a gente consegue fazer essa auditoria É Pra todas as mudanças Aí que os nossos técnicos Realizarem Tanto a partir Do AD Manager Como diretamente Lá no Service Desk Plus Ok Então vamos lá Então vamos pra integração em si Agora que a gente já tem os pré-requisitos A integração na AD Manager É mais fácil ainda Do que Dentro do Service Desk Plus Lembrando que a gente tem que fazer as duas Tá É só ir Na aba Admin Service Desk Endereço do Service Desk Né Nesse caso você pode colocar Tanto o hostname do servidor Caso seja Seja um Service Desk Só de uso interno Né Você só usa internamente Ou você pode Colocar o endereço publicado Se você tem ele publicado Na internet Tá Sem problema Você habilita A Type Integration Tá Testa Foi Testou e salvou com sucesso Ok Agora a integração já funciona Tá É só isso É simples assim Tá E agora já está integrado Claro Se você precisar Fazer alguma coisa diferente Né Alguma coisa que não está disponível na AD Chegou um chamado aqui Para uma mudança Né Chegou um chamado aqui Para uma mudança de computador Uma mudança de Alguma outra coisa Então o técnico Ele sempre vai ter a opção Né Claro Se ele tiver a permissão Dentro do AD Manager De entrar no próprio AD Manager Né Utilizando o Jump to Né Com esse mesmo usuário Com esse mesmo usuário que está logado no AD Manager Então eu consigo colocar um arquivo CSV Então eu consigo colocar um arquivo CSV Esse é a grande sacada É o mais usado Né A automação Eu consigo criar um arquivo CSV Baseado em um template que eu criei Né Onde esse arquivo vai ficar Em uma pasta compartilhada Dentro da minha Da minha rede Né E ele vai ser preenchido aí pelos meus usuários Então eu posso disponibilizar esse arquivo principal do RH E eu posso muito bem Criar aí um Uma paginazinha PHP fácil Fácil Né Linkar com esse arquivo CSV Para Minha página PHP Já preencher todos os dados lá do CSV E aí eu disponibilizo isso no RH E meu RH vai lá e Preenche tudo o que precisa Né Todos os campos que a gente criou Tudo que precisa ser preenchido no CSV E automaticamente o AD Manager Plus Ele vai criando os usuários Né Ele vai lendo De período em período Né E esse período pode ser tão pequeno quanto 5 minutos Né E tão grande quanto dias Né Semanas Uma vez por semana Então aí depende só Da imaginação de vocês Né E ele vai lendo esse arquivo Dentro dessa parte compartilhada Vai ler o que tem de novo do arquivo Desde a última vez que ele leu E vai criar esses usuários Ou então vai criar essa modificação Né Então você pode criar automações tanto para criar usuário Como para modificar Como para mover Né Então você pode criar vários tipos de automação Dentro da ferramenta Né Então Voltando para a nossa integração Né No nosso Service Desk A integração já foi feita Né Fizemos no Service Desk Escolhemos quais os templates Poderiam criar solicitantes Poderiam criar solicitantes Né Escolhemos quais os templates poderiam fazer O quê Né Então eu posso criar aí uma tarefa Eu posso criar um serviço Só para criar chamados Né Eu posso Nosso serviço Nosso serviço No Service Desk Eles também tem workflow Então eu posso pedir que esse serviço seja aprovado Né Ele precisa de aprovação Então Ah Criar um usuário Precisa de aprovação Dentro do meu AD Beleza Eu posso criar no Service Desk um serviço Né De solicitar a conta Ok E eu posso configurar Esse template de solicitação de serviço Dizer que ele precisa de aprovação Ah Ele precisa de aprovação de três pessoas Para poder criar essa conta Beleza Ele vai enviar um e-mail para essas três pessoas Essas três pessoas vão receber o link do teu Service Desk Né Só para aprovar ou não Eles vão conseguir fazer isso diretamente do e-mail deles Se o teu Service Desk estiver publicado na internet Né Ou se eles estiverem dentro da rede onde o Service Desk está Eles vão conseguir fazer diretamente pelo e-mail Se não, eles acessam o Service Desk É Vão liberar Né Vão dizer Ah, está aprovado Ou então não está aprovado E o teu técnico ele vai ver Olha Foi aprovado Olha, não foi aprovado Então eu não vou Não vou criar essa modificação Né Não vou criar esse usuário Ou foi aprovado E eu vou criar esse usuário Então Então sim Todo o template a gente vai conseguir fazer Essa parte aí de workflow Tá bom No meu caso Para o demo Né Eu deixei aí realmente para todos os templates Então Eu tenho todas essas opções Aí Em todos os meus chamados Qualquer chamado que eu entrar Né Eu vou ter a opção De criar Eu vou ter a opção aí De criar Né Um usuário De remover um usuário Simplesmente vindo aqui nas ações Né Dentro do chamado Eu venho nas ações E eu tenho todas essas opções Disponíveis para mim Posso resetar a senha de um usuário Específico Né Escolho o usuário que eu quero resetar Do reset de senha E ele vai ter que resetar A senha aí na próxima vez Né E Por aí vai Né Então a gente tem todas essas opções Ah Eu acho que é isso E agora a gente vai poder responder Aí as perguntas De vocês Ah Pessoal Se vocês puderem ver as perguntas Para mim Eu agradeço Ok O lance é que por enquanto Não temos perguntas Ah Ok Galera Alguma dúvida Então vamos lá Se alguém tiver dúvida Fale agora Ou se calha até o toque Boa Bruno Boa Beleza Galera Não tem muito mistério É isso aí É útil É prático Mão na roda E é isso Entendeu Não tem Realmente não é uma coisa Para dificultar Nem gerar muitas dúvidas Não É uma coisa para ficar bem objetiva E É uma funcionalidade Nova Que Poxa Facilita demais A vida aí E como nós dissemos Te faz ganhar tempo Que é realmente Uma coisa preciosa Exatamente Principalmente claro Para as funções principais Que são aí A de criar o usuário É Dar um lock E dar reset de 100 São as coisas mais pedidas Pelas nossas usuárias E as coisas mais fazem perder É o que mais consome tempo Ali do pessoal De Helpdesk Que é o O foco aí Dessa integração Já que é com o Helpdesk O Service Desk É o que mais consome O nosso tempo E basicamente É uma solução Que vai acabar Com esses problemas Facilitar bastante O cujo Da 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 gerência do AD Através do próprio Service Desk É isso O Nelson O Nelson Levantou a mão ali Nelson Caso você tenha uma dúvida Joga ali na caixa de perguntas Que a gente lê aqui Pode falar Roberto E aí Quem quiser complementar Ainda A experiência de AD A gente tem aí Mais algumas ferramentas De AD Também Que são interessantes De falar Uma delas Que é muito interessante De falar Nessa situação É o nosso AD Self Service Onde o meu usuário Que está Trancado O nosso usuário Que perdeu a senha Ele vai conseguir Resetar E trocar Resetar a senha dele Ele vai conseguir Dar unlock No usuário dele Sozinho Sem precisar Gerar um ticket Sem precisar Pedir permissão Então Dependendo aí Das políticas Da empresa Ele vai ter Claro No AD Self Service Nós temos também Nossas políticas Seguranças Ele vai ter que responder Perguntas padrão Perguntas chaves Pré-definidas Ou não E Vai conseguir Resetar a própria senha Vai conseguir Dar unlock No próprio usuário Sem precisar Pedir um ticket Sem precisar Abrir um ticket Pedindo para O teu técnico Fazer a tarefa Bacana Bacana dizer isso Roberto Especialmente Porque nós temos A versão Que A versão Dessa mesma ferramenta Como Plugin Do Cessdesk Plus Que é o Robotecnician Então você pode Colocar ali O Robotecnician No seu Cessdesk Plus E fazer Também o reset Automático Direto com Com o Cessdesk Você não precisa Comprar necessariamente O ADC O Robotecnician Vai lá e faz Esse processo Na verdade Assim O Robotecnician Ele facilita Né Essa interação Mas Ele ainda gera Um ticket Só pra Só uma pequena correção Ele ainda vai gerar Ticket Com o ADC Ele é melhor ainda Com o ADC Ele consegue Fazer isso Da própria tela Do Windows De lock Do Windows Então O usuário Tentou entrar Não acertou a senha Tá com a senha Errada Ele consegue A partir A gente tem um agente Zinho GINA Que ele consegue Dar um lock Nesse usuário Trocar a senha Nesse usuário Diretamente a partir Do próprio Windows Da tela de erro Do Windows Então Falhou Entrar aqui no usuário O Windows Me dá mensagem de erro Ele consegue Já diretamente lá Sem precisar Entrar em outra máquina Pra acessar a ferramenta Ou qualquer coisa Do tipo Ele já vai conseguir Resetar a senha dele Lá mesmo E resolver o problema Na hora Então Ela é uma ferramenta Que complementa O ADMT E ela Claro Complementa Essa integração É uma coisa Que vai facilitar Mais ainda Pros teus usuários E além disso A gente tem Claro as ferramentas De auditoria Do AD Nosso AD Audit Que ele vai te facilitar Saber quem é que logou Onde Quem é que criou O usuário Quais usuários Foram criados E por aí Ele faz a auditoria Completando o AD Então São as nossas ferramentas De AD Que facilitam Bastante A Manage Engine Ela investiu bem Nessa parte De AD Legal Acho que a gente Não tem nenhuma pergunta Não 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 teve nenhuma pergunta Vamos partir lá Para comentar Sobre suporte técnico Que é Um aspecto importante Para o serviço De volta Ao PowerPoint Isso Isso Bom O suporte técnico Que nós oferecemos Ele Além do suporte técnico Da Manage Engine Nós estamos falando De suporte Totalmente em português Prestado pela Acess Software Através de e-mail Telefone Com preferência web Com chat e voz O controle remoto Ou comunidade Para Usuários online Que também Fica disponível Para vocês Então assim Existe toda uma comunidade Existe um acesso Fácil ao suporte E nós temos Uma mentalidade De suporte Muito bacana Que vem Trazendo bons resultados Especialmente Para os nossos clientes Que é um suporte Amigo Um suporte que está ali Para te responder Perguntas Para te ajudar Para te iluminar Não é apenas um suporte Que só te responde Só te atende Quando o sistema Efetivamente Traz um problema Não Nós temos um suporte Focado na solução Então se você Precisa de consultoria Precisa de orientação Quiser Uma força Para que você Realmente Venha fazer o uso Total da ferramenta Você venha ser iluminado Essa é a ideia Esse é o nosso propósito Esse é o propósito Esse é o nosso suporte É que você realmente Tem aproveitamento total Hoje um dos grandes desafios De um gestor De TI É que ele adquire a ferramenta E não consegue implementar A ferramenta inteira Não consegue fazer Aproveito de todos os recursos E fica aquela coisa capenga Usuários Do nosso serviço Aqui na Acessora Tem essa vantagem De poder acessar o suporte Bater um papo E receber uma ajuda Para que você possa usar Realmente 100% da ferramenta Então aproveita o total dela Ok É isso E Quem quiser fazer contato conosco Pode estar entrando em contato Através do Vendas Arroba Acessualtor.com.br Nosso telefone é 114063 9639 Gomes Alguma coisa a acrescentar? Acho que é isso A gente já conseguiu Demonstrar um pouco A benfeitoria Que a gente Essa integração Vai trazer Para a resolução de tempo Acho que é isso Que a gente queria mostrar hoje De maneira bem simples Bem fácil Como uma simples integração De duas ferramentas Pode mudar drasticamente A quantidade de tempo Utilizado na administração Tanto do AD Como da corporação em si É isso aí Beleza então Galera Foi um prazer Estar com vocês Esse webinar Como todos Fica disponível No Youtube Vocês podem estar Acessando lá No nosso canal Para estar assistindo Novamente Ou enfim Recomendando A alguém Que vocês acham interessante Vocês vão também Estão também Estão recebendo Um e-mail Com links E é isso Várias novas funcionalidades E a gente vai trazer Detalhadamente Quais foram as novidades Quem já tem Pode fazer upgrade Para essa versão nova E quem ainda não tem Já vai começar Tendo todas essas funcionalidades em mãos Beleza Então é isso Gomes um abraço Roberto um abraço E até semana que vem Um abraço Até semana que vem Tchau 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 Tchau